E aí pessoal, Yuki Gaming aqui, então, trazendo um vídeo aí pra vocês, vou jogar o Dimension Crack hoje, não, na verdade não, hoje eu vou jogar o Raid, primeiramente, eu quero dar o tal Raid, né, vamos ver aqui, eu primeiro, eu tenho que ganhar os especiais, pra poder conseguir ganhar dele, eu nunca ganhei dele, opa, minha árvore tá cheia, eu nunca ganhei dele, vou ver se hoje eu consigo ganhar dele, eu vou ir na Dimension Crack aqui, né, pra eu ganhar rapidinho, quando eu terminar eu volto aí, com vocês, já volto. E aí pessoal, voltei, então, vou seguir todos os especiais aqui, né, agora vamos lá no Raid, o foda é que o Raid é muito difícil de ganhar dele, né, e o pior é que cada vez que você ganha dele, ele, ele, é, upa level, né, sei lá como se diz, então vamos aqui, já tô com todos os especiais, caramba, eu errei, escolhi a personagem errado, caramba, eu, eu, eu tinha aquele, esqueci o nome, esse aqui, ó, esse laranja aqui, eu troquei ele no lugar da, da Aisha, a Aisha tava melhor, ela já tava com o especial, agora o foda, foda que eu não atualizei, né, essa merda, mas vamos lá, vamos ver se eu consigo ganhar, né, e esse é o Raid, cara, o gráfico do, desse jogo, melhor do que o do Grand Chase, vamos ver se eu ganho, vamos lá, vai, vamos, detona ele, vai, chupa ele, não, isso aqui não, é, caraca, chupa quase tudo, aí vamos proteger aqui, né, louco, bicho, vai ganhar não, precisa chegar pelo menos na metade da vida dele, é, pelo menos eu tô conseguindo, só conseguindo resistência aqui, ai, caramba, essa doeu, vai, caraca, essa skill não, vai, power crush, vai, ae, boa, caramba, meu, meu, minha ringa morreu, aí vai, ressuscita, vai, agora, vai, detona ele, gira, pô, caramba, não morre, ai, caramba, ainda tem mais uma skill, vai, ativei, ah, pô, caramba, perdi, tava quase na metade agora, acho que quando eu tô, estiver agora com a, com a Aisha eu vou ganhar, então, aí, a segunda parte, o que acontece, eu vou ter que ir no, de novo, no, no, Dimensional Crack aqui, né, pra poder, ganhar as skills de volta, quando terminar eu volto, e, pessoal, voltei novamente, então, vamos lá, já consegui as skills, né, agora, tomara que eu não erre, né, de trocar, a Aisha pelo outro monstro, igual, vamos ver aqui, a Preparation, aqui, ó, esse demônio aqui, entrou no lugar dela, então, vou aqui, trocar ele, por ela, aí, agora sim, me deseje sorte, pessoal, vamos lá, tomara que eu ganhe, foda que o HP dele tá um pouco acima da metade, é, pra eu ter conseguido arrancar metade do HP dele, é, mas, vamos ver o que que dá, né, caramba, foda que, quando, que ele vai ficar, nível 2, depois que eu derrotar ele, aí, vai ficar mais foda de derrotar, é, o que eu, pelo que eu acho, né, tá, leve 1, ó, vamos lá, vamos detonar esse demônio, vai, vamos lá, hein, caramba, você nem tá aplicável agora, vai, vamos esse, vamos esse, vai, caramba, fodeu, 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 cura, 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 aí, chupa, vamos, vamos, vamos derrotar, vai, tá sugando nada, tá sugando nada, pode vim, pode vim, aqui tá tranquilo, não, filho da mãe, vai, 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 vai ae ela ressuscitou boa ae vai estou clicando na mesma skill ai tem essa aqui ainda vai Suga Demponio vai caramba vai vai perder vai cura aa não ae ressuscita ela Ae boa, vamos lá Caramba, ele tá perto de morrer Não, meu coisa morreu Vai, 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 solta esse aqui Vai, cura, cura Ae, boa Ele suscitou Ae, vai Ae Chupa, demônio Ganhei, ae Porra, ganhei Caramba Ganhei a vez, ganhei essa merda Tá aqui, enfim Olha, ainda tem mais uma chance Caralho Não, será que tem uma chance ainda? Ué, tem uma chance ainda, moleque Ah Então, o que acontece Eu vou lá, né Vou pegar mais Eu acho, vou pegar mais uma vez As skills aqui Daqui a pouco eu volto, pessoal A few moments later E aí, beleza, pessoal Voltei Pela terceira vez E agora vamos lá Consegui já Todos os especiais novamente Agora Vamos ver O que é que dá, né Se eu consigo derrotar Novamente Eu acho que não, né Eu acho que se eu perder Já era Não tem mais volta Perdeu Perdeu Mas vamos ver O que é que acontece Ai, caramba Que preguiça Cheguei do trabalho Tô cansado Mas Não tão cansado Para postar vídeo Para vocês Vamos ver Como que tá Esse dragão Caraca, mano Olha o HP do bicho Não vou conseguir derrotar Olha Ele tá level 2, mano Ah Desfoder Olha Ah não Ah não Faz isso não Olha Tinha quase nada No HP dele, mano Agora que ele tá level 2 Falei pro 6 Olha Cê é louco Olha Vai Cura, cura, cura Cura, cura Cura Vou usar Eu tenho que usar Essa bossa Aqui Ah Ah não Nossa, mano Já até imagino Vai soltar o rugido Eu tô ferrado Power curse Ai, caramba Me lasquei Olha É, não Vai, segura Cura, cura Cura Ah, não Faz isso não Ah Ah, velho Só que ainda Eu revivi Último golpe Vai Vai Pelo menos Último golpe Ah Nem deixou Filho da mãe É É Pelo menos Ganhei uma vez Né Mas eu ganhei Pela primeira vez Bom É isso aí Pessoal O vídeo Vai ficar por aqui Se você gostou Deixa um like Pra ajudar Até a próxima Pessoal Falou Tchau Lá 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL